Olá, sejam bem-vindos ao Get Edu News. Semanalmente separamos as novidades que acontecem na plataforma do Google Workspace para você ficar atualizado e saiba com antecedência tudo que pode impactar o seu dia a dia no uso das tecnologias digitais aplicadas à educação. Nós somos a Get Edu, parceiros Google for Education e atendemos a todo o território nacional com a implantação dos domínios Google for Education em escolas, universidades e secretarias de educação municipais e estaduais. Nós também fazemos a formação técnica e pedagógica para que todo o potencial da plataforma possa ser muito bem aproveitada. E a partir da experiência que nós temos junto aos clientes, principalmente na área de educação pública, nós desenvolvemos produtos que facilitam a gestão do engajamento no Workspace, como o Dash Edu, o gerenciamento de equipamentos como Chrome Dash para Chromebooks e Device Dash para dispositivos móveis. Se você quer um contato com a nossa equipe técnica, basta fazer o contato com o e-mail que está aparecendo aqui na tela. Nós teremos muito prazer em participar da transformação digital da sua instituição. Novidades da semana, logo depois da vinheta. No primeiro semestre, o Google implementou a possibilidade de bloqueio de um usuário externo ao seu domínio para fazer e receber o compartilhamento de arquivos. O Google aprimorou agora isso ao usar os os chips inteligentes digitando o arroba para que não seja possível fazer qualquer ação. Isso evitará qualquer equívoco e manterá as suas regras de bloqueio para estes usuários. A funcionalidade de bloqueio está disponível para todas as versões do Google Workspace e também para o Gmail. Vale lembrar que após o bloqueio de um e-mail, uma pessoa, todas as formas de compartilhamento e comunicação serão afetadas. Inclusive esse refinamento dessa configuração que o Google implantou essa semana, impedindo que comentários e citações quebrem essa regra. Você já precisou de um workflow para documentos importantes? Já. Aquele processo de aprovação em um documento onde quem escreve submete a análise a outra pessoa e o documento somente segue adiante se for autorizado por esse revisor? Eu fazia isso na escola. Preparava provas, submetia para coordenação na época e aí utilizávamos o protocolo DPL, DPC, que é o disquete para lá, disquete para cá. E além dos documentos que precisávamos estabelecer cores para saber quem tinha alterado o que, também trazia um monte de vírus para os computadores. Pois é, pensando nisso, o Google está lançando um fluxo completo de aprovação no Google Docs, Google Planilhas e Google Apresentações. Uma vez iniciado o processo e indicados os participantes, os revisores podem aprovar, rejeitar ou adicionar comentários ou editar o documento e tudo isso utilizando os documentos nativos do Google. Que maravilha! Esse recurso também garante que quando forem feitas edições no documento que esteja com o processo de aprovação habilitado, todos os revisores sejam notificados e a versão mais recente do documento seja reaprovada. Também garante que, depois de todos os revisores fornecerem sua aprovação, o arquivo será bloqueado e não poderá mais ser editado, garantindo a integridade do documento. Tudo isso acontece de maneira integrada com toda a plataforma, ou seja, os avisos de que há a necessidade de aprovação será recebida por e-mail e pelo chat com um link direto para o documento. A única parte ruim é que essa super funcionalidade não está disponível para a versão gratuita do Google Workspace Fundamentals, mas ela é tão importante que nós ficamos aqui na torcida para que o Google disponibilize em breve para todas as versões. Para as versões que vão receber esse upgrade, os administradores não precisam realizar nenhuma configuração, pois ela estará automaticamente habilitada e já configurada nos domínios. Gente, mas com certeza que pela importância dessa funcionalidade, logo logo nós vamos receber essas novidades aqui também no For Education Fundamentals. Olha, um aviso importante para quem já usa os aplicativos do Google há bastante tempo. A partir de 1º de dezembro, não será mais possível editar sites Google e clássicos no domínio. Os clássicos antigos, a gente já falou isso. A partir de janeiro de 2022, os sites clássicos ficarão visíveis se tiverem sido migrados para um novo Google Site. Ainda dá tempo para ajustar essa situação de sites que tenham sido feitos no antigo aplicativo. Assim, você não perde a história e não tem um retrabalho. Em janeiro, você acaba essa data. Uel, agora vamos falar de novidades para os administradores do ambiente Google Workspace. Saíram coisas bem interessantes, principalmente para identificar o engajamento do uso da plataforma. Olha, Celi, anualmente o Google lança um serviço que é super interessante, que é o relatório de transformação, que avalia os números de engajamento dos domínios. Estão disponíveis para clientes do ensino fundamental e médio do Google Workspace for Education em todo o mundo, sem custo adicional. Que legal. Essa funcionalidade está disponibilizada de tempos em tempos. A próxima janela do relatório será aberta em 2 de novembro de 2021. Foi aberta, né? E será encerrada 10 de dezembro de 2021. Nesse ano, várias melhorias foram acrescentadas. Acesso imediato, porque nas versões passadas o relatório era solicitado e passava algum tempo para ser entregue. Esse ano a atualização é imediata. Bom, as atualizações também serão apresentadas em tempo real. Essa possibilidade pode ser realizada a qualquer momento entre 2 de novembro e 10 de dezembro de 2021. O relatório será bloqueado para edições após 10 de dezembro. Pessoal, essa é uma possibilidade muito interessante para que os administradores tenham visualmente estes dados para interferir na adesão da plataforma. Verdade. Bom, outra novidade interessante é a melhoria e atualizações do menu de segurança no Admin Console, com o objetivo de facilitar as aplicações das configurações. Essas atualizações foram referentes ao acesso. Então, foi criado um menu mais simples de ser acessado na página de configuração de segurança. Foram adicionadas categorias autenticação, controle de acesso e dados e a categoria central de segurança. A categoria autenticação, ela inclui recursos de gerenciamento de senha e conta, por exemplo. Verificação em duas etapas, recuperação de conta, programa de proteção avançada, desafios de login, gerenciamento de senhas, SSO com apps SAML, SSO com IDP de terceiros. Todas essas coisas já existiam, mas estavam bem escondidas. A categoria de controle de acesso e dados inclui recursos granulares para gerenciar os seus dados em dispositivos, navegadores e apps. Por exemplo, controles de API, criptografia lado a lado, cliente, acesso baseado no contexto, proteção de dados, controle da seção do Google, controle da seção do Google Cloud, apps menos seguros e muito mais coisa. Nossa, muita coisa. Bom, os recursos na categoria central de segurança mostram informações e análises de segurança avançadas. O painel ferramentas de investigação e integridade de segurança. Bom, por hoje nós chegamos ao final do News, um News bem curtinho. É sempre um prazer desenvolver conteúdo que sejam úteis para vocês. Muita informação para administradores hoje, né? Bom, compartilhe esse vídeo com seus grupos de comunicação, assine o nosso canal e ative as notificações. Nos vemos na próxima semana. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.